Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Ateliê Cidinha Crochê. Hoje eu vou fazer um vídeo um pouquinho diferente, saindo um pouco dessa rotina de vlogs, de dicas, de combinações de cores, que é o que eu sempre estou trazendo aqui para o canal, dicas de vendas, todas essas coisas. Hoje eu vou sair um pouquinho dessa rotina, mas já entrando nela. Vamos ver se vocês vão me entender. Hoje eu vim falar para vocês sobre esses cursos aí que estão surgindo aí na plataforma do YouTube. Cursos pagos, pagos e por um valor altíssimo. Então, se você é iniciante no crochê, se você está começando agora, se você está buscando técnicas de vendas, técnicas de estar aperfeiçoando no seu crochê, eu acredito que esse vídeo vai ser interessante para você. Porque o que eu tenho para falar aqui é mais que um alerta, sabe, para vocês aí, meninas. Como vocês sabem, o meu canal é para estar incentivando as meninas iniciantes, as meninas que estão tentando uma renda extra, as meninas que estão tentando viver da sua arte, do seu artesanato. Então, eu acredito que esse vídeo vai ser interessante para vocês. Voltando ao assunto dos cursos pagos, o que eu tenho a dizer sobre esses cursos pagos? No meu ponto de vista, eu aqui, Cidinha Crochê, eu acho desnecessário esse tipo de curso, né? Eu estou falando eu, falando por mim. Eu jamais pagaria por um curso assim. Por quê? No meu ponto de vista, o YouTube já é uma plataforma muito rica em conteúdos. Vocês podem analisar aí, na plataforma, que tem professoras aí excelentes, professoras maravilhosas, que disponibilizam conteúdos aí riquíssimos. É simplesmente pelo prazer de ensinar, pelo prazer de passar aquilo que elas sabem para outras pessoas que estão afim de aprender também. Tem também canais aí que dão dicas de vendas, técnicas de vendas, para você estar divulgando o seu trabalho, conseguindo vender os seus artesanatos. Então, no meu ponto de vista, eu considero esses cursos, pra mim não tem importância, sabe? Mas eu acredito que muitas meninas que estão iniciando agora no ramo do artesanato, se empolgam quando vê a pessoa lá, posta um vídeo lá, lança um curso, promete horrores, né? Faça esse curso que você vai sair expert no crochê. Faça esse curso que eu vou ensinar a técnica perfeita do crochê. Faça esse curso que você vai ficar expert em vendas. Gente, não é por aí, entendeu? Eu mesma, eu falo por mim, eu não tenho dinheiro pra estar investindo em cursos. E eu acho desnecessário eu investir num curso se o YouTube me oferece tudo aí de graça. Então, esse vídeo é mais que um alerta para vocês, meninas. O golpe tá aí, cai quem quer. Porque no meu ponto de vista, o curso, ele é... Ele traz benefício pro dono do curso. Porque as pessoas vão se empolgar, vão pagar um valor altíssimo. Talvez um valor até que elas não tinham condições no momento pra estar desembolsando dinheiro e investindo num curso. Um curso praticamente desnecessário. E outra coisa que eu tenho pra falar pra vocês. Às vezes a pessoa posta o vídeo lá, lança o seu curso. Aí o que é que ela faz? Ela cria vários perfis fake. Acredito que é assim que fala, né? Ah, vocês me desculpem que eu não sei falar, pronunciar, falar bonito. Igual muitas falam por aí, né? Fala bonito, tem um vocabulário riquíssimo. Eu não tenho, meninas. Eu falo da minha maneira simples, humilde aqui de si. Aí a pessoa vai lá e cria várias contas fake. Aí ela mesmo vai lá no vídeo dela. Aí deixa lá no campo dos comentários. Já comprei o curso, estou fazendo e estou amando. Aí entra lá com outra conta fake. Eu também quero fazer o curso. Tipo assim, sabe? Esses comentários. Por que esses tipos de comentários? Esses comentários vai atrair pessoas, né? A pessoa vai entrar ali no campo do comentário, vai olhar e vai ver que tem várias pessoas que já deixaram ali, né? O seu depoimento, que está fazendo o curso, que está amando ou que vai comprar o curso também. Aí acaba, é tipo, é incentivando outras pessoas a comprarem também. Aí o que a gente faz? A gente clica lá naquele perfil, né? Que a pessoa deixou o comentário, aí você olha ali no perfil, a pessoa não tem canal, a pessoa não é artesã, você não sabe da onde que saiu aquela pessoa. Aí por aí vocês já tiram, que isso aí é enganação. É para estar enganando as pessoas que estão à procura de conteúdos aí, aí se empolgam quando vê um vídeo assim e vai lá e compra o curso. Aí o curso traz o quê? Benefício para o dono do curso. Eu não sei se vocês me entenderam, meninas, mas é mais ou menos assim que acontece. Então, eu resolvi gravar esse vídeo aqui como um alerta para vocês. Nós não precisamos estar investindo de cursos pagos se o YouTube disponibiliza tudo aí para a gente. E tem muitas professoras aí excelentes, igual eu falei para vocês, né? Professoras que já estão há anos aí no YouTube. Simplesmente por ter prazer em estar ensinando o que elas sabem, passando para outras pessoas também. E outra, meninas, o crochê tem pessoas que já nascem com aquele dom de fazer. Outros não, outros descobrem. Deixa eu dar uma pausinha aqui e já volto. Voltei aqui, pessoal. Tive que dar uma pausa no vídeo, porque estava dando memória cheia e eu tive que excluir algumas coisas para continuar gravando para vocês. Mas, igual eu estava dizendo para vocês, tem pessoas que já nascem com o dom do crochê, né? Do crochê ou de qualquer outro artesanato. Outras desenvolvem ao longo do caminho, né? Desenvolvem ao longo do caminho e aí começam a fazer seu crochê, começam a ver vídeos aí de professoras ensinando aí na plataforma e começam a aperfeiçoar os seus trabalhos. E antes, quando eu comecei no crochê, nem existia. YouTube, essas coisas, não existia nada. Eu fazia através de revistas, né? Pegava, comprava as revistas nas banquinhas de jornais que tinha e fazia o meu crochê, né? Ou pegava peças já prontas de outras pessoas e olhava na peça e conseguia estar fazendo. Mas hoje, hoje a gente tem acesso a tudo de graça aí. É isso que eu estou querendo dizer para vocês. Quanto a vendas, né? Não existe uma fórmula mágica, não existe uma fórmula mágica para você aplicar, para você estar conseguindo fazer vendas. A gente que trabalha com vendas, meninas, é assim. Tem mês que a gente vende bem, tem mês que a gente não vende bem, tem semana que eu saio para vender as minhas peças, geralmente finais de semana, né? Sábado e domingo, eu coloco minhas peças numa sacola e consigo vender todas. Volto com a sacola vazia. E tem semana que eu saio e não vendo nenhuma peça. E aí? Está tudo bem? Quem trabalha com vendas é assim mesmo, né? Outra coisa, às vezes a gente fica focado em estar vendendo através das redes sociais, quando que, na verdade, a gente não consegue vender nem na cidade da gente. Então, a gente tem que prestar bem atenção quanto a isso. Eu mesma, eu teve uma época que eu queria estar vendendo através das redes sociais, fazendo vendas online, né? Indo no correio despachar as minhas peças. Mas aí chegou num momento que eu vi que o meu crochê que eu estava fazendo, na minha cidade mesmo eu já estava conseguindo vender, entendeu? Aí o que eu pensei? Por que eu vou estar me desgastando aí, né? Através de redes sociais, tirando foto, postando foto de trabalhos. Aí você gasta seu tempo para poder estar respondendo as pessoas ali, os possíveis clientes também, né? Que a pessoa manda mensagem sobre a peça que você postou. Você tem que estar dando atenção, porque é um possível cliente, né? Aí o que eu pensei? O meu crochê está ficando aqui na minha cidade mesmo. Então, eu vou trabalhar de outra forma. Agora o que eu faço? Coloco minhas peças na sacola, igual eu falei para vocês, aos finais de semana, e saio fazer minhas vendas. Mas tem semana que eu vendo tudo. Tem semana que eu não vendo nada. E pra mim está tudo bem. Porque eu sei que quem trabalha com vendas é assim mesmo. Procuro estar colocando também nos grupos de vendas aqui da minha cidade mesmo, entendeu? Então, você que está tentando aí entrar no ramo do artesanato, comece a divulgar os seus trabalhos na sua cidade primeiro, né? Aí depois, se você ver que tem necessidade de estar vendendo através de outras redes sociais, aí você pode sim estar vendendo através de Facebook, Instagram, essas coisas, né? Mas o que eu quero dizer para vocês com isso, meninas? Não existe uma fórmula mágica, entendeu? Que faça você aplicar uma técnica ali e estar conseguindo vender. Isso não existe. Se tiver alguma pessoa aí com curso que promete isso, vocês podem ter certeza que isso é enganação. O curso vai estar trazendo, sim, benefício para o dono do curso, entendeu? Para quem disponibilizou o curso. E não é barato. E nós sabemos que, pelo menos eu, que vivo aqui do meu humilde artesanato, eu não tenho dinheiro para estar investindo em curso, né? Então, esse vídeo é mais um alerta aí para vocês, né? Espero que sirva, né? Alguma das palavras que eu falei aqui, que eu não sei me expressar direito, mas eu procuro estar sendo verdadeira em tudo que eu falo. Que sirva para alguma de vocês. Por isso que eu coloquei aí no título do vídeo, o golpe está aí, cai quem quer. Então, meninas, espero que vocês não caiam nessa, viu? Um beijinho no coração de cada um de vocês. E espero vocês no próximo vídeo. Beijo, beijo. Fui. Fiquem com Deus.